Tu és o Miquel Carreira! Tu és a Zamorraza! Querem que vocês sejam a Zamorraza? Miquel Carreira, estás pronto? Então, vais para cá. Olha, nestas casas, para que são os tontos também. A Zamorra! 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 Já agora o Pueza Álvia! A Zamorra! Mas tens de ter téssico! Ok. E temos aqui... Quem é que há de ser? Quem é que há de ser? A Marisa! A Marisa! Quem é que há de ser? Então, nada, vou chamá-los e quero uma grande salva de palmas. Atenção aos pais! Ok. Então, pessoal! Quero uma grande salva de palmas à nossa querida mentora Áurea! Averso que, o nosso querido Anselmo! Averso que, o nosso querido Anselmo! Aplausos Aplausos Mika Leio Aplausos Aplausos Atenção! 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 Ok? Houve só pedido, estiveram muito bem. Isto é só para vocês terem atenção. De que quando eu tiver a presidência não parem, senão pois na gravação fica muito afeio falpar-me, não sei o quê. Portanto, enquanto eu fizer assim, é que vocês sentem para atenção as palminhas que são para nós ouvintes, ok? Portanto, muito obrigado a todos. Espero que se evitam. Cuidado com os graus. Uma salva-plausa-lhe!